Você que irá voltar às urnas neste domingo para o segundo turno das eleições? Se lembra do que é preciso levar para a sessão? A Justiça Eleitoral reforça que, na hora de votar, deve ser apresentado um documento oficial com foto. São aceitos carteira de identidade, passaporte mesmo vencido ou outro documento de valor legal equivalente, inclusive carteiras de categorias profissionais reconhecidas por lei, como a carteirinha da OAB, por exemplo. Também o certificado de reservista, a carteira de trabalho e a carteira nacional de habilitação, mesmo fora da validade. Vale lembrar que o e-título é válido para votar apenas para quem já tem cadastro biométrico na Justiça Eleitoral. O título de eleitor físico, por não apresentar a foto da eleitura ou do eleitor, não é obrigatório nem necessário para a votação, mas pode ser levado para facilitar o processo, principalmente para a verificação do número da sessão eleitoral. Já a certidão de nascimento, a certidão de casamento e a carteira de trabalho digital não são aceitas.